A crise que nós estamos vivendo é extremamente profunda, não temos muita, ainda há muita polêmica em torno da dimensão real da crise e da situação dela dentro da visão do desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. Eu represento uma linha de foco que nós trabalhamos há muito tempo com a noção dos ciclos longos com o DATF, com ciclos de 50 anos, 60 anos, 25, 30 anos de ascensos, 25, 30 anos de descensos que estão ligados a padrões tecnológicos na economia, na ciência econômica neoliberal e neoclássica, enfim, no pensamento econômico dominante, a tecnologia vista como uma coisa com pacotes do qual se tira uma tecnologia para aplicar aqui e ali, já é muito claro que na verdade não é assim, as tecnologias estão articuladas em sistemas, padrões tecnológicos com inovações principais, inovações secundárias, financiárias, então cada padrão tecnológico tem um tempo em que ele vai se desenvolvendo até chegar ao esgotamento daquele padrão tecnológico e se inicia um novo processo de concentração muito forte para poder passar para padrões tecnológicos novos e muitas vezes já existem, mas precisam ser completados e completar essas condições de mercado, a condição de funcionamento da economia para que esse padrão se tenha. Mas na verdade, Marx já tinha de certa forma feito essas relações já nos grundos, no capital, na preparação dos outros livros que iam completar o capital. e o que nós vemos é que Marx já tinha visto já com bastante clareza as crises de 10 anos, 5 anos, 10, 4 anos, inclusive as crises alguma dessas vezes ligou realmente a aspectos tecnológicos, mas sobretudo Marx mostrou que o capitalismo como sistema econômico, ele produz, ele provoca uma concentração tecnológica muito forte, uma centralização de capitais muito forte e é um sistema que desenvolve o caráter social da produção cada vez mais, mas as relações sociais que fazem esse desenvolvimento são baseadas na propriedade privada. E essa é a contradição principal que Marx mostra no capitalismo, porque o sistema não tem condições de continuar o desenvolvimento desse grande avanço na produção que ele provoca por causa do seu conteúdo baseado na propriedade privada fundamentalmente e nas relações salariais que são relações que saem da propriedade privada diretamente e é a propriedade dos meios de produção de um lado e a propriedade da força de trabalho de outro lado que permite ao trabalhador vender sua força de trabalho no mercado. Mas essa venda, que Marx mostra muito bem, isso pode ser visto como uma relação equilibrada, etc., mas na verdade ela é uma relação que se reproduz sempre como processo de exploração do trabalhador através da produção da maioria. Então o sistema funciona aprofundando esse processo de exploração. Então nesse contexto já se abre, sobretudo no final do século XIX, começo do século XX, a visão bastante clara de que o capitalismo já estava chegando no final do século XIX, começo do século XX, a um grau de concentração econômico e tecnológico que levava a economia a uma economia monopólica. Os mercados passavam a ser dominados por grandes unidades produtivas e ao mesmo tempo centralização de capital para poder dominar essas grandes unidades produtivas e essa centralização de capital já se vê no começo do século XX já, que o setor financeiro, que Marx também já tinha analisado como um setor que tinha uma dinâmica própria e que permitia o capitalismo expandir a sua dominação e responder a essas necessidades de concentração, esse setor financeiro se transformava num elemento-chave do funcionamento capitalismo. Já, Rio Fertin já, no começo do século XX, já mostrava que o capital financeiro, que aliava naquela época a indústria e os bancos, esse capital financeiro era que controlava a economia. Mas, Lenny e outros que fizeram análise dos efeitos disso, mostrava exatamente que isso provocava uma luta dentro do sistema capitalista a nível mundial por exercer o domínio dos mercados mundiais e essa luta conduzia a uma situação de guerra e de guerra mundial. Já, já a Internacional Socialista, que era a segunda Internacional, onde Marx e Engels tiveram uma influência muito grande, Engels chamou a atenção várias vezes e a Internacional assumiu isso como perspectiva de que o domínio do capitalismo conduziu o mundo à guerra mundial. Havia uma clareza disso. E aí, a Internacional tomou posição contra a guerra sistematicamente até que a guerra chegou. E aí, tivemos a desgraça da adesão dos partidos operários e socialistas às suas burguesias nacionais, e convertendo, apoiando a guerra e participando. Exceto os bolchevites na Rússia, que criaram posições para aproveitar uma crise da guerra, como instrumento de uma transformação social revolucionária. Afora isso, partidos menores tinham também tomado posição contra a guerra, etc. Mas não conseguiram resultados revolucionários em outras partes.